Se você quiser Pé na estrada Pó por eu Danço com você O que você dançar Se você deixar O sol bater Nos seus cabelos verdes Sol, semente Ouro e prata Sai e me encontra Comigo Sol, semente Madrugada Viva em qualquer parte De seu coração Se você deixar o coração Bater sem medo 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 Se você quiser Eu danço com você Meu nome é nuvem Pó poeira Pó poeira Movimento O meu nome é nuvem Venta-me Flor de vento Flor de vento Eu danço com você O que você dançar Se você deixar o coração Se você deixar o coração Bater sem medo Bater sem medo Bater sem medo Se você deixar o coração Bater sem medo Se você deixar o coração Bater sem medo Se você deixar o coração Bater sem medo Amém.